Música Muito bem, voltamos com o programa Propósitos de Vida Agora nós estamos com o quadro Palavra Profética Música Quero estar deixando uma palavra de Deus ao teu coração aqui diretamente do programa Propósitos de Vida Você que tem Bíblia, abre a sua Bíblia em casa Se encontra a passagem no livro de Marcos Marcos 2, versículo 13 Diz assim Vou deixar uma palavra bem simples e objetiva para você, numa linguagem que você venha a entender Diz assim, capítulo 2, versículo 13 de Marcos E tornou a sair para o mar E toda a multidão ia ter com ele E ele os ensinava E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega E disse-lhe, segue-me E levantou-se, o seguiu E aconteceu que estando sentado à mesa em casa de Levi Também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos Muitos publicanos e pecadores Porque eram muitos E os tinham seguido E os escribas e fariseus Vendo comer com publicanos e pecadores Disseram Aos seus discípulos Porque come e bebe ele com publicanos e pecadores E Jesus, tendo ouvido isso Diz-lhes Os sãos Não necessitam de médico Mas sim Os que estão doentes Eu não vim chamar os justos Mas sim Os pecadores Você que tem casa Você que é pregador da palavra É pastor Apóstolo Bísplo Enfim Todo Tá careca Cansado de ouvir essa palavra De ver essa mensagem É uma mensagem muito conhecida Até o Supernilon conhece essa mensagem Jesus, ele chega ali Numa coletoria de impostos Olha pra cara de um cidadão E fala assim Meu amigo Levanta e me segue Vim aqui pagar o meu imposto Mas depois que eu pagar o meu imposto Eu quero que você levanta e me segue Porque Jesus conhece o coração Jesus não olha pra aparência É assim que tem acontecido com você Ele manda te dizer Que ele está olhando para o teu coração E não para a tua aparência Se você está de cabelo rapado Se você está de cabelo pintado Se você está de brinco Se você está com a unha quebrada Ele manda dizer que ama você Ele olha o teu coração E aí Aquele cidadão levanta Ele fala assim Cara, seu nome Como é que seu nome é? Levi, né? Ah, esse nome está muito feio Nós temos que trocar esse nome Esse nome não é um nome que dá um tchan Eu vou colocar o nome em você Mateus O nome Mateus Significado de personalidade Vou te colocar o nome de Mateus Aí Mateus fala Oh, legal esse nome Beleza, então Pode me chamar de Mateus Aí Mateus fala Senhor Vamos lá pra casa Que eu vou comprar uma picanha Vou fazer um caldo de mocotó Vamos todo mundo pra lá O senhor e seus discípulos Que nós vamos estar fazendo um banquete lá em casa Aí eles vão pra casa de Mateus Só que atrás de Jesus Tinha uma multidão que seguia ele Paralítico Doido Maluco Terrorista Satanista Macumbeiro Pai de santo Prostituta Ladrão Todo mundo E foram todo mundo pra casa de Levi Chegou lá Todo mundo se assentou na mesa Começou a trocar ideia Aí Jesus falou assim Pô, vou lá pro meio daquela galera Vou trocar ideia com a galera Jesus começa a conversar Chega pro traficante E aí meu amigo Como é que você tá? Fala, ah Jesus Eu tô traficando aí, cara Tô vendendo por mês Um milhão de cocaína aí E tô bem na fita Ah, legal E você? Ah, eu sou prostituta Eu terminei agora de fazer cinco programas E vim aqui Bater um papo com vocês Ah, legal E você? Ah, Jesus Eu roubo banco Ultimamente eu tenho roubado pouco banco A polícia tá me prendendo direto Então a minha média tá fraca Ah, legal Aí Os Escribas e fariseus Começam a trocar ideia com os discípulos E falam pros discípulos assim Poxa Esse aí não é o Messias, cara? O que ele tá fazendo ali no meio de pecadores, cara? Ele tinha que tá aqui no meio de nós, vai Orando, trocando ideia com nós E Jesus ouviu aquilo Quando Jesus ouve aquilo Ele levanta Ele levanta da mesa E chega pros Fariseus e escribas E faz isso aqui Essa pergunta pra eles Não necessita Os sãos Não necessita de médico Mas sim os doentes Eu não vim chamar os justos Mas sim os pecadores O que é que eu quero dizer pra você Que está nos assistindo agora Com essa passagem Eu fiz só uma ilustração pra você Você que tá nas drogas Tá na prostituição Tá no crime Tá no alcoolismo Você que tá matando Você que tá roubando Eu tenho uma palavra de esperança pra você Você que está agora sentado no sofá Falando Deus A minha vida acabou Eu tô no vale da sombra da morte Eu tô vivendo uma murrinha de vida Deus Eu quero mudança Eu quero dizer pra você Que Jesus te ama E é ele que vai mudar a sua vida Não é o pastor Não é eu Não é o papa Não é a Dilma Não é a Marina Não é o Aécio Não é vereador Não é deputado Que vai mudar a sua vida Quem vai mudar a sua vida É aquele que morreu na cruz do Calvário Por mim E por você Jesus Ele manda te dizer Que te ama muito Então você que tá me assistindo Você que é líder De algum ministério Você que é pregador da palavra Comece a estender a mão Por essas pessoas Que estão caídas Comece a estender Você líder Comece a fazer um trabalho Diferente por essas pessoas Pelo mendigo Pela prostituta Pelo traficante Essas pessoas sim Precisam do nosso abraço Essas pessoas sim Precisam do nosso Aperto de mão Eles precisam Da nossa mão estendida Para elas Porque Jesus veio E foi para elas Não veio E foi para os bonitão Que estão dentro da igreja Engravatado De pelúcia Não Muitas pessoas hoje Só querem julgar Jogar pedra Apedrejar Mas eu vim aqui Como profeta do Espírito Santo Dizer para você Telespectador Jesus te ama E Ele pode mudar a sua vida Ei pregador Ei ministro Ei líder Chega de jogar pedra Nas pessoas Vamos começar A ter amor pelas pessoas Jesus diz em Em João 14,6 Eu sou o caminho A verdade e a vida Ei meu irmão Ele é o caminho Para você seguir Ele é a vida A verdade Para você continuar Começar a viver essa verdade E Ele é a vida Ele tem preparado para você A vida eterna Jesus não te prometeu Casa, carro não Ele te prometeu A vida eterna Ele disse assim para você Em Mateus 11,28 Vinde a mim Todos que está Escansados e oprimidos E eu vos aliviarei Ele manda te dizer Que Ele pode mudar a sua vida E transformar a sua história Pegar você caído E colocar você de pé Deus tem uma grande obra Na tua vida jovem Você que está me assistindo agora Dê um chute na prostituição Fala prostituição Eu não quero saber mais de você Sai da minha vida Ei meu irmão Começa a pedir discernimento Entendimento ao Senhor Deus tem algo na sua vida Assim como Deus mudou a minha vida E tem mudado a vida De milhões De milhares de pessoas Pelo mundo Deus quer mudar a sua vida também Quem sabe você falou Vou ligar esse canal Que hoje proposta de vida A TV Caravelas Eu creio que Deus vai falar comigo hoje Deus está falando com você Ele te ama Ele vai mudar a sua vida Não importa a vida que você está Quem sabe você está atolado na prostituição Está atolado no alcoolismo Está traficando Está fumando Está sendo fumado Enfim Não importa Jesus manda dizer para você Que Ele pode transformar a sua vida Ele pode transformar a sua vida Feche os seus olhos agora Onde você está Não importa se você está doente Está morrendo E o médico já falou Pode comprar um caixão Que já está indo para a cova Não importa Feche os seus olhos Que eu quero orar pela sua vida E o Espírito Santo Vai fazer morada no seu coração Jesus vai escrever uma nova história na sua vida E Deus vai te dar a salvação eterna Feche os seus olhos Poderoso Deus Eterno Pai Eu entrego a vida desses telespectadores Que estão nos vendo agora Em todo o Brasil No exterior Em toda a região do Vale do Aço Abençoa essas vidas Senhor Abençoa essas pessoas Que estão no crack Que estão no alcoolismo Que estão nas drogas Estão na prostituição Pessoas que já jogaram a toalha E falaram Deus chega Eu não quero mais Mas eu vim aqui como profeta de Deus Nesse canal Nesse programa Propósitos de vida Dizer para você Que Deus tem um propósito na sua vida Deus tem algo a fazer grande Na tua vida jovem Ei meu irmão O que o diabo pode te oferecer Esse mundo aí fora Cheio de prostituição Cheio de murrinhas Cheio de porqueira Ele veio para roubar Matar e destruir Mas se você estiver blindado Pelo sangue de Jesus Debaixo da sombra Das asas do onipotente Jesus pode mudar a sua vida E eu profetizo mudança de vida Para você Ei prostituta Jesus te ama Ei garota de programa Ei ladrão Ei traficante Jesus te ama Ele quer mudar a sua vida Deus Abre os olhos Desses pastores Desses líderes Para que eles venham Estender as mãos Por esses pecadores Abençoa essas vidas Deus Eu entrego essas vidas Nas tuas mãos E eu entrego Este programa Propósitos de vida Nas tuas mãos Que esse programa Venha ser instrumento do Senhor Para toda essa nação Para todo esse povo Para toda essa galera Da região do Vale do Aço E eu já entrego A vida do pastor Adriano Aqui nas tuas mãos Que o Senhor venha Continuar abençoando O ministério dele O projeto dele A família dele E este programa E a toda produção Do programa Deus Obrigado Gente fica com Deus O Espírito Santo Vai fazer morada No seu coração Jesus te ama E Deus vai escrever Uma nova história Na sua vida Eu não vim aqui Falar de religião Porque religião Não muda a vida de ninguém Não vim falar De placa de igreja Porque placa de igreja Não resolve porcaria De nada de vida de ninguém Mas quem muda a sua vida É Jesus Cristo Um grande abraço a vocês Fiquem com Deus Estamos juntos e misturados Valeu Amém, amém Você ouviu aí O recado de Deus No seu coração A palavra forte A palavra forte Do missionário Nós estamos chegando No final do programa Mas antes eu queria saber Para convidar o missionário Rita Para cantar na igreja Para pregar Liga para onde Como que faz Você quiser convidar a gente Para ir na sua igreja De ministrar uma palavra Para jovens Estar cantando Show, evento Aniversário Velório O que for O que você quiser Entre em contato No 31 DDD 3251 8175 3251 8175 DDD 31 Ou 31 DDD novamente 9137 8099 Entre em contato Com a gente Será um prazer Ir na tua igreja Atender Contar a história Contar a piada A pregar Enfim O que você quiser fazer Liga para a gente Que estamos juntos E misturados Valeu Então tá Apareceu aí na tela O telefone de contato Do missionário E você tem a liberdade Para convidar Nós agradecemos A sua participação Aqui no programa As portas estão abertas As demais vezes Que você quiser É só agendar E nós estamos aí Para isso Missionário Pastor Eu agradeço Obrigado pelo carinho Pela oportunidade Por ter aberto A porta desse programa Que de audiência Em todo o Vale do Aço E eu agradeço Você também Telespectador Que ficou ligado Sintonizado aí com a gente E creio que Deus Tem uma nova história Na sua vida Valeu gente Obrigado pastor Obrigado Um abraço Nós agradecemos A sua audiência E convidamos você Para o nosso próximo programa Propósito de vida Que será a bênção Na sua vida Como tem sido Nesses últimos meses Nesses últimos anos Aqui em que a gente Tem participado aqui Na TV Caravelas A todos vocês Fiquem na paz de Deus Uma boa semana Debaixo das mãos do Altíssimo E até a próxima apresentação Do programa Se o Senhor permitir Fiquem com Deus E tchau E me levará em te confiar 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 E me levará em te confiar